Falou isso, falou aquilo, então é muito simples, eu acho meio hipócrita da parte de uma pessoa, como a Débora, falar de mentiras, de... ou eu falo ou ela fala, Adri, porque eu não vou brigar aqui. Se você me permitir a fala e ela não, eu continuo, senão fica difícil. Conta a ameaça que você fez pra mim, pro Brasil, e que você tá fazendo valer, conta a noite que eu passei, que você desejou minha separação com ele, conta a noite que passou. Sabe por quê? Você é um leãozinho brabo quando quer, você é uma gazela indefesa quando precisa. Uma gazela? E uma, sabe o que que você é? Uma hiena carniceira que fica cochichando, fica fazendo assim, e você vai ser revelado. Você me quase levou a uma agressão, eu tava pedindo pra não brigar. Para de fazer de que agressão, garoto, tu tá doido. Eu tava falando que eu não queria brigar com você, você quase acertou um cabide na minha cara, o que é que eu tô comendo. Não. Eu quase te agredi porque você quase me agrediu. Mas enfim... Mas enfim... Belo argumento, só pede pro silêncio. Vai menino, dá seu voto. Eu não vou votar em você ainda. Eu não vou votar em você ainda. Mas tá... Infelizmente, quer, eu peço desculpas, eu vou votar em você. Why you care? Morta! Eu vou falar... Se você tem a coragem de olhar pra minha cara e dizer que eu não te ajudei... Eu não falei nada, quando você deixou eu falar, quando você deixou eu falar... E você também se aproveita. É, eu me aproveitei e, pô, eu não tenho nem que eu me aproveitei. Realmente, olha, realmente... Era uma punição. Pô, deixa eu falar, deixa eu falar contigo. Podejar como você fala lá na... Pô, como é que você fala aonde? Olha, olha, olha... Como se fala aonde? Tenho que sentar. Como se fala aonde? Olha, Queline, Queline. Lá no meu Ceará, com muito orgulho. No meu Ceará, com muito orgulho, amor. Eu sou rica, vou falando. Ah, há 10 anos atrás, você é soberba. Você me chama de soberba, sendo que você fez um vídeo. Eu vou pra R$1,00, minha família é rica, que vocês morram tudo de fome. Você falou isso, bebê. Para o Brasil inteiro. Para o Brasil inteiro. Agora eu tenho que pedir ajuda dos brasileiros. Eu sou rica, minha família é rica, eu vou pra Orlando. Gente, olha isso. Vocês que passem fome, brasileiros idiotas. Eu falei assim? Você falou. Alô, DM, solta o vídeo. Quando ela falou do Chai, do programa do Chai, repete o que você falou do Chai. Se tu é mulher mesmo. Se tu é mulher, repete o que tu falou do programa do Chai. Que tu não tá ouvindo, só repete o que tu falou do programa do Chai. Agora eu vou te falar uma coisa. Se tu naquele dia, se tu naquele dia, tu tivesse acertado a cara dele ou a minha, tu apanhava a piscina. Ai, tu também, amor. Tu apanhava a piscina. Tu apanhava a piscina. Tu apanhava a piscina. Tô nem aí. Mas você não vai ser ninguém pra dizer pra mim que aqui é uma clínica de reabilitação. E não chega perto de mim na sexta-feira todo chegadinho, não. Ah, claro que eu sou feliz e alegre de frente de você, que tem inveja do povo daqui. Inveja do povo daqui tu tem. Você é retardado, tá comendo bosta de vaca? Ah, além de eu precisar de uma clínica, eu tô pensando que eu sou retardado. Imprevisível, né? Como sempre, eu acho engraçado quando ele diz sobre refletir. O fazendeiro que mais dormiu durante o mandato é o Alex. Quando ele pegou o chapéu, ele virou e falou, nossa, meu mandato vai ser de muito brilho. O único brilho que teve foi da barba dele no travesseiro. Ele insiste nessa lacração. Preconceito não é lacração, tá amor? O quê? Preconceito não é lacração. Meu voto hoje permanecerá nessa pessoa porque eu acho ela extremamente arrogante, preconceituosa e estressante. Comigo falou que tamanho é tudo, eu quero ver lá fora se a gente vai ver se essa parada é assim. E eu vou te falar uma coisa, meu voto aí você. Pode ter um mosquito. Ah tá. Vai lá fora e pesquisa. Tá bom, mosquitinho. Vai lá fora e pesquisa. Tá bom, mosquitinho. Tá bom, mosquitinho. E outra, vou descobrir o direto da tua mamãe e vou mandar para ela, para começar a prova. Mosquitinho. Mosquitinho. Pode mandar. Pode mandar, não tem problema. Sai daí, tu fala muito, tu fala muito. Mosquitinho. Quem fala muito, nada. Dá pra ver. Bate de frente comigo, vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Tu tá no Brasil, tu não tá na tua merda de país não rapaz. Vem pra cá, faz alguma coisa. Você é mosquito. Tu não serve pra nada em tua casa. Você é mosquito. 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 Por um abuso que você tá falando rapaz. Se enxerga a ****. Olha o que você tá falando. Então conta, porque eu entrei aqui pra contar. Agora, se eu conto o meu abuso, então você tem que ficar no seu lugarzinho ver que você fala. E eu faço a sua baulinha, porque é como eu vou te encontrar. Porque tá feio. Sai do salto. Ai meu Deus, Nebra. Esquece. O cara já foi expulso, meu. Já foi expulso. Tudo bem, mas eu quero saber dela. Ela pode me responder. Deixa a menina quieta. Vocês não ficaram falando do Faro sem parar. Chata pra ****. Que a gente não pode perguntar. Eu queria saber dela. Nossa, porque você já foi. Você quer botar no assunto que já foi. E você acusar a pessoa de assédio, sendo que não houve assédio, é crime. Tá, lá fora você processa a conta. É crime. Me processa. Que vai entrar a conta. Não é testar a conta. Agora é o público que vai te avaliar. E se o que você fez com o Shai, que inclusive voltou da roça, pelo público. Porque foi com todos, foi uma pessoa que se pediu pra se colocar. O Shai voltou da roça. O Shai foi julgado pelas mulheres, pelo público lá fora e ele voltou da roça. Em relação a cachorras, eu não chamei ninguém de cachorra. Invadiram a minha cama. Como? Invadiu como? Invadiu como? Demonstra. 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 Eu não pedi. Pétala. Eu não pedi pra você sair. Eu pedi pra você sair. Eu pedi pra você sair. Eu não pedi pra você sair. Eu não pedi pra você sair. Então você não... Sai cachorro. Sai cachorro. Que você é baixa. Nojenta. Nojenta. Você não respeita mulher nenhuma. Você me chamou de velha na primeira semana. Fala mesmo. Você com 30 anos. Fala mesmo. Fala mesmo. Você não respeita ninguém. Tá falando comigo, Bérbora? Você tá falando comigo? Tô falando da reunião. Vocês ficam fazendo isso toda vez. Eu vim beber água. Cala sua boca. Eu vim beber água. Eu vim beber água. Eu vim falar... Tá querendo aparecer? Palhaça. Vai pro circo. Quer aparecer? Vai pro circo. Vai pro circo. Volta a velocidade. Volta a velocidade no pescoço. Desesperada por aparecer. Eu posso. Eu posso. Desesperada por fama. Desesperada por fama. Desesperada por fama. Tá bom famosa. Fica atrás de todo mundo. Você é uma voz pedindo pra tirar foto com o famoso. E daí? E daí? Ridícula. Ridícula. Humildade não. Você quer usar a imagem da sua foto pra aparecer. A gente não fica combinando o dia inteiro não, André. Que normalmente você mesmo falou. A gente normalmente mira nas mesmas pessoas. Não ia adiantar. Você falou que ali em cima eu não voto no Irã. Vocês me pegaram de surpresa descendo ali, pô. Vocês sabiam que era o Irã. A gente nunca vota em pessoa que votou na roça. Seguido. Vocês sabiam que era o Irã. Que era o Irã. Que era o Irã. Você sabe os embates que eu tive e que a pétala teve e que todo mundo teve. Não sabiam. Ah, então você não tá no jogo. Não tá no jogo. Ninguém me falou nada. Você não sabe os embates? O Irã essa semana falou do Kevin, cara. Falou do Kevin. 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 Se finge de botar atrasa! Se finge de botar atrasa! Ameaçou! Se ameaçou, é isso! Brasil, viu? Não tá gritando, mas deixa ela cá. Não sabe ligar o fogo. Não, não, não. Não sabe ligar o fogo. Aprendeu agora, né? 85 anos. Eu sei sim. Não sabe cortar o plástico da carne. Aqui a gente tá tendo lápis. Não sabe mexer o arroz. Aqui a gente tá tendo lápis. Tá pronto? Falta quantos minutos? Como que abre um saco de carne? Ah, não tá abrindo. Como que abre? Não sou sua funcionária não, meu amor. O público tá vendo. Você não é minha funcionária mesmo. Você é preguiçosa. Ah, meu amor, não sou sua funcionária. 90 dias, querida. Quase 90 dias. Não sou sua funcionária. Você não manda em mim, meu amor. Eu nem sou. Não manda em mim. Quem tem que me acompanhar é o público. E se ela não faz comida, ela não come. Só assim você aparece, né, Deolane? É, tá desligado. Só assim você aparece, cara. Você acha que você aparece pra sobranagem? Só assim. É gritando e falando, falando, falando. Só assim você aparece, cara. Porque você é fraquinha. Essa é sua opinião mesmo? Você é muito fraca, moleque. Sou fraquinha. Eu te acho fraca. Eu te acho muito fraca. É a boazona mesmo. Eu te acho fraquinha. Porque você precisa gritar. Você precisa gritar. E você precisa ficar falando, falando, falando. Eu não estou gritando agora. Eu não estou gritando agora. Então, eu estou gritando agora. Tom hvad. Quando sãolagre as fraqué? Uma dasulações.